Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto e mais uma edição do Noticidade Manhã está no ar. Nós começamos falando de saúde e alimentação. O consumo de proteína é fundamental para uma dieta balanceada, mas é preciso cuidado com a quantidade ingerida. O que tem de almoço hoje, Silvia? O meu cardápio hoje é o salmão grelhado, com alface e tomatinho cereja. E esse peixinho aí, que por sinal está com uma cara ótima, é fonte riquíssima de proteínas. E elas não podem faltar no prato porque são substâncias que ajudam na formação e na manutenção dos músculos. Os alimentos mais ricos em proteína são os de origem animal, como carne, frango, ovos. O problema é o consumo em excesso. Proteína demais também faz mal à saúde, principalmente para o funcionamento dos rins. Especialistas dizem que tem muita gente por aí fazendo dieta por conta e passando dos limites. Quando você ingere mais, mais proteína vai sair e há então uma sobrecarga da função do rim, podendo levar a longo prazo a formação de cálculos de pedra no rim e perda mesmo de função renal, levando a consequência como consequência renal crônica. A recomendação é que um adulto saudável consuma cerca de 1 grama de proteína por quilo do peso corporal no dia. Já para quem é praticante de exercícios físicos, o recomendável são 2 gramas por quilo diariamente. O João Vitor sabe da importância de dosar todos os nutrientes. Atleta profissional, a dieta dele é sempre muito regrada. E o uso de suplementos e vitaminas segue em arrisca as orientações nutricionais. Quando eu olho o prato, a gente nunca vê sabores, mas sim valores biológicos, como macros e micronutrientes, o quanto você precisa para o rendimento pessoal e profissional. Agora a notícia interessa aquelas pessoas que querem abrir uma empresa. Quem nos traz todas as dicas é o Renato Rádio. Ser empresário hoje em dia não é tão fácil assim. É preciso pesquisar muito o mercado. E para isso, o Sebrae orienta essas pessoas para que não tenham nenhum problema ao entrar no mercado. Eu converso agora sobre esse assunto com o Alexander Terran Tunis. Ele é o gerente regional do Sebrae. Alexander, hoje em dia para abrir uma empresa, o que é necessário? O que o Sebrae oferece? Na realidade, hoje pensamos em como abrir essa empresa da maneira correta. Temos dois produtos principalmente. Plano de negócio, que é como você vai estruturar o seu negócio. E quando as pessoas apenas têm a ideia, eu chamo do canvas, que é como você vai colocar essa ideia no negócio rentável. Qual é esse passo a passo? O passo a passo, primeiro, é entender se aquele negócio é rentável. O público-alvo que você quer trabalhar e estar naquela localidade, o seu produto é atrativo, ele tem um diferencial sobre a concorrência. São perguntas que não podem faltar para aquele que quer abrir uma empresa. É preciso também ter o perfil para isso, né? Exato. Muitas vezes, observamos pessoas que olham outras pessoas ganhando dinheiro, e falam assim, eu também quero e vou abrir o meu negócio. E muitas vezes, o perfil é de quem tem carteira assinada. O empresário trabalha de sol a sol, 24 horas por dia. Qual é o horário e também o endereço do SEBRAE aqui, né, de Sorocaba? Estamos na Avenida General Carneiro, 919, e o nosso telefone é 3224-342. Tem algum site para mais informações? O nosso site é www.sebraesp.com.br. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Mariel. Você confere agora os outros destaques desta edição. A polícia de Sorocaba vai investigar quem é a mãe do bebê que foi encontrado morto em meio ao lixo. Foi este homem quem encontrou a criança. O trabalho de José Dilson ao coletar material reciclável foi interrompido pelo susto. Pensei que era um cachorrinho, né? Um fato que sensibilizou os moradores da rua Professores Idoro Marins, no bairro Barcelona. A Alzira mora há mais de 20 anos no local. Diz que nunca tinha visto nada parecido. É muito triste. Uma pessoa não é mãe, porque mamãe não faz isso. O recém-nascido foi encontrado enrolado em uma coberta dentro de uma sacola. Segundo a polícia, o bebê era do sexo masculino e ainda estava com o cordão umbilical. Tristeza, comoção e indignação. Não tem explicação. Acho que quem faz isso é um animal. É absurdo. Só isso que eu tenho que falar. É absurdo. Agora a gente fala do tempo. A terça-feira deve ser de sol em toda a região. Mínima de 11 graus prevista em Sorocaba e a máxima pode chegar aos 26. Veja como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Itu, as temperaturas variam entre 11 e 26 graus. Mesmo a previsão para Itapetininga. Em Jundiaí, a mínima de 13 e a máxima de 28 graus. Em Piedade, a mínima de 9 e a máxima de 24. Estão abertas as inscrições para o acantonamento urbano que vai acontecer no Ginásio Municipal de Sorocaba nos dias 21 e 22 de agosto. A atividade faz parte da programação comemorativa dos 361 anos de Sorocaba. Quem tem as informações é o J. Abreu. São 30 crianças com a idade entre 8 e 10 anos que vão passar uma noite no ginásio fazendo diversas atividades. Quem vai explicar para a gente como é que isso vai funcionar é o Emerson Gomes, que é chefe de sessão da Secretaria de Esportes. Emerson, como é que essas crianças vão se ajeitar para dormir lá? Bom, as crianças vão estar acomodadas em duas salas no Ginásio de Esportes. nos colchões que nós iremos disponibilizar. E a quadra vai ficar à disposição para as atividades. Quais serão essas atividades? As atividades consistem em atividades de recriação, lazer, brincadeiras tradicionais, jogos esportivos, também atividades esportivas, o jogo esportivo propriamente dito. E também teremos uma sessão de cinema com uma animação ao cair da noite, na hora que eles forem dormir, haverá essa sessão para eles estarem assistindo. São apenas 30 vagas, precisa correr para fazer a inscrição. Que documento precisa levar? Os documentos são o CPF, o RG do maior ou responsável, e da criança o RG ou a certidão de nascimento. Obrigado pelas informações. Quem quiser saber mais informações, as inscrições, embora a atividade aconteça no Ginásio de Esportes, as inscrições são na sede da Secretaria de Esportes em Sorocaba, na Avenida Eugênio Salerno, número 140, no centro. As outras informações, pelo telefone 33399245. O Noticidade Manhã termina aqui. Outras notícias da região, você confere às 15h para uma no Manchetes Noticidade com o Fernando Matos. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau!